Sou Ivania Oliveira, psicóloga, conselheira do CRP São Paulo e venho apoiar a Marcha das Mulheres Negras, que está sendo organizada virtualmente. Mulheres negras que sempre vão às ruas gritar por nossas irmãs no dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Mas, devido à pandemia, estarão usando as redes para esta quinta edição da marcha. O mote deste ano é nem cárcere, nem tiro, nem covid. Corpos negros vivos, mulheres negras e indígenas por nós, por todas nós e pelo bem viver. O CRP São Paulo participa dessa linda mobilização, que começou no dia 15 de julho, fazendo uma contagem regressiva até o dia 25, em que teremos um dia cheio de lives e uma programação de mulheres pretas de todo o Estado. No dia 25, a programação da marcha começa às 14 e vai até às 22 horas. Mostrando apoio à marcha e ao movimento negro, seria ótimo que psicólogas pudessem participar acompanhando a marcha e também acompanhando o evento.